A gente tem também, indo nessa linha, tem a questão aqui, a notícia que o Gonê arquivou a investigação sobre a ligação da transparência internacional com a Lava Jato. E aí, deixa eu só colocar a matéria aqui, a gente publicou aqui no GGN, a Patrícia publicou no GGN, e linkou todas as notícias da gente aqui no GGN, denunciando essa relação da transparência internacional com a Lava Jato. Então tem uma lista aqui que a Patrícia elencou no GGN. Nacife, o que você achou desse arquivamento aí? É, o que o Gonê alega é que no contrato fechado, a transparência dizia que não teria remuneração. Ora, ela articulou a fundação, na fundação ela teria um papel ativo, definindo os programas e projetos que poderiam ser financiados. Tem um caso típico aí do uso da transparência para lobbies, daquele, do jeito que trouxe a transparência para cá, aquele borrilho, como é que chama? Botílio, não lembro o nome agora. Ela até me processou aí, e tem trabalhos, ela fez um trabalho para a JTF, para melhorar o portal da JTF, para dar transparência, e dois meses depois ela soltou um ranking aí das empresas mais transparentes e colocou a JTF. Tem que levar, tem que ir devagar aí, o Gonê teria que ter um pouquinho mais de perspicácia para analisar esse negócio da transparência internacional. Havia um jogo duplo, efetivamente. Ela teria a possibilidade de indicar beneficiários da fundação. Ela deu o know-how da fundação. Ela tem um histórico global de lobbies em favor de empresas. Quem banca ela é a Cimes, que é uma empresa que já foi condenada por corrupção. Então, é... Mas, digamos, o sistema de fiscalização brasileira foi arrebentado pela Lava Jato. Hoje você vê o CGU com dificuldade para... Você vê as corregedorias aí da Associação Nacional do Ministério Público. Você pega esse trabalho feito pelo Luiz Felipe Salomão aí, que é arrasador. Esse trabalho... Você lê o trabalho sobre as jogadas da fundação e tudo lá. Da prisão. Ele indica claramente o peculato lá. E o Luiz Roberto Barroso segurou, segurou, agora soltou em votação no Conselho Nacional de Justiça. Mas tem que ter um desfecho. Tem que ter um desfecho em relação ao Bolsonaro. Não pode ficar uma alma penada aí, com todos esses crimes nas costas aí, sem ter uma definição. Então, está na hora. Está na hora de começar a fechar as investigações e soltar as decisões aí. É, eu só ia apontar naquela questão do GONET e da transparência internacional. Porque é um tema... A respeito que toca a Lava Jato é um tema muito caro aqui para a nossa audiência, para o DGN. Assim, eu ia perguntar se pelo que o Luiz Felipe anda estudando, analisando, ouvindo, se informando, se ele acha que talvez esse pente fino na Lava Jato, passar a Lava Jato limpo, é uma tarefa que está muito circunscrita ali ao ministro Toffoli, no Supremo, e antes o Salomão no CNJ. Se a gente pode esperar que... Porque essa decisão do GONET aí, falando que a transparência internacional não tem nada a ver com isso, não sei. A gente teve... A Fundação Lava Jato foi só uma emulação, porque ele já tinha... A Transparência Internacional já tinha tentado, né? Vamos lembrar. Fazer essa fundação com dinheiro da JIF, com 10 bilhões de reais de multa de acordo de leniência, antes. Tem memorando do Ministério Público, tem uma série de documentos que provam o envolvimento. Então, assim, como que está essa... Se passar a Lava Jato limpo, está muito circunscrito a poucas figuras, né? A gente está dependendo de figuras e não da instituição em cima, para resolver essa situação. É, foi bom você lembrar, porque esse modelo que o Paraná adotou, aqui em Brasília adotaram também, justamente em cima da JIF. Constituir a Fundação, a mesma jogada. Agora, o problema... A gente fala muito do Augusto Aras, mas o Aras foi menos complacente com a Lava Jato do que o Gonê. O que o Gonê está fazendo, ele... Quando não tem alternativa, ele avança um pouco, é pressionado pelo Supremo e tudo, mas ele está agindo corporativamente. Como agem corporativamente aí os Ministérios Públicos e Estaduais também. Então, o que você tem aí é, digamos, nesse desmonte institucional trazido pela Lava Jato e tudo aí, você fortaleceu as corporações, elas perceberam que, unidas, elas conseguiam favores, conseguiam espaço dentro do orçamento e tudo, e acaba a Lava Jato. A Lava Jato, com todo esse balanço da destruição que trouxeram, você pega agora os cabeças aí, o Deltan, o Sérgio Noura, aquela juíza bobinha, a Gabriela Hart e tudo aí, mas as corporações ficam isentas. Cadê o Januário Paludo? Quando você pega Paludo, essa juíza e tudo, os principais episódios envolvendo doleiros e tudo, tinham eles no meio. Cadê? Aquele que saiu para o Biquinho lá, que sempre esqueço o nome, que era o cabeça efetivo lá, Carlos Fernando, Antônio Fernando. Carlos Fernando. Carlos Fernando, que era o cabeça efetivo, saiu de lá para fazer lobby aí, através de uma empresa de compliance e tudo. Ou seja, o que o goleiro faz é passar pano, é passar pano. Ele tenta compor daqui e dali, você tem uma instituição que continua Lava Jatista, dá para nós. Você tem a parte saudável do Ministério Público, com os seus temas humanísticos, e tudo de defesa coletiva, dos direitos coletivos aí, mas você tem a parte que está guardando o momento de votar. A cobra continua com a cabeça de fora aí. Bom, o CF mandou aqui, parece que para ser PGR tem que ter como requisito capacidade de lavar e passar, ajudar a lavar dinheiro e passar muito pano. Não, não, o PGR não lava dinheiro, não vai passar pano sim. Vai passar pano sim. Não, é um cara sério aí, mas é um sujeito da corporação que não atua como estadista. Estadista atuava o Claudio Fonteles lá atrás, outros procuradores, mas quando você vê, desde o Antônio Fernando de Souza, aquele outro... Não, todos que vieram depois aí, o próprio Janot, o Janot queria contratar, além das ligações com transparência internacional, queria contratar aquele procurador suíço aí, que era um pau mandado aí do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esse é o ponto enrolado aí, viu? E aí